Música Diretora da Educação Município Dili, Rusuba Mop, identifica o lucrausa, Molo Kadya Escola Siranebe Afeta-Rusi Inundação. Diretora da Educação Município Dili, Carlito da Silva Hatoli Hirakne, relaciona a Escola Balun e Adili, que sempre reta inundação e atempo Udã. Carlito da Silva Hatete, o Angira Ministro de Obras Públicas, atubar a construção Bedalã e a Escola Refere, precisa identificar o lucro, causa-se inundação Cabena Lihum, numa Escola Siranebe Afeta-Rusi Inundação. Bedalã e a Finanthina são os serviços. Não é o que a gente tem, mas a construção é o que a gente tem, a fundação é o que a gente temthropodic arose, então tem que ir à Estrada também, a Estrada alguma sele, a Escola como turma, se fosse a Efeitura, e passa aqui na construção e nossa abertura. Então a Estrada não tem A gente não conseguiu ter uma boa carreira. A gente tem que fazer uma coisa muito fechada. Para fazer uma coisa, por exemplo, não vai conseguir fazer isso. A gente não tem que fazer uma carreira, porque a gente tem que fazer algo noجo. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. Nós devemos me mostrar como uma carreira. Mas na nossa carreira, o país não está sem fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso, então a gente vai partir do Ministério do Nenio, a gente vai estudar, a gente vai estudar, a gente vai estudar, então a gente vai estudar. Da unha, a escola público-finantil começa a sair cadeira no mês, a neberretam estragos e inundação, e a 4 de abril de Nancoto, rodiloribuai a escola técnico-vocacional Becora, atubelha dia filafali. Laura da Cruz, Lamberto da Silva, GMN.